E vamos de previsões astrológicas com a Locai dos signos E devo dizer que essa semana Vênus estará regendo aí os nossos dias O que significa? Muito provavelmente as nossas relações afetivas ficarão em maior evidência A gente começa com o Sagitário, que é o signo do mês Fala aí meu bem, o que é que você quer pra sua vida daqui pra frente? Tá na hora de a gente avaliar o que a gente quer tirar ou manter Capricórnio, você não curte lá uma desorganização, né? Mas pode ser que role aí um caos esses dias E uma pessoa do seu passado pode intensificar mais ainda esse atrito Aquário, segue aí a dica de Sagitário e reavalia suas relações Principalmente porque Vênus vai estar intensificando as suas amizades Então é um ótimo momento pra você fidelizar quem você realmente gosta Ares Chegou o momento de você pensar em 2021 Com um mergulho introspectivo e reflexivo profundo O que é que você quer pro próximo ano? Touro 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 Vênus, que também é o seu planeta regente Vai estar intensificando os seus contatinhos Essa semana você vai estar somo Peixes 2020 foi um ano especialmente difícil pra você Principalmente pela falta de proximidade com as pessoas que a gente gosta E isso, querendo ou não, influenciou na sua carreira Então, aproveita esses últimos dias e foca nas suas metas pra 2021 Aproveitar os últimos dias e focar no que a gente quer fazer pra nossa vida financeira Gêmeos Essa semana vai rolar um eclipse solar O que pode significar algumas transformações aí na tua vida Você tá preparado ou preparada? Câncer Essa semana você vai estar com a proatividade em alta Aproveita aí pra você concluir as pendências de final de ano Leão Leão Essa semana em especial Como o Vênus vai estar transitando aí pelo setor de prazeres Você vai estar, meu bem, pura sedução Mas pondera, né? Porque também ficar aí distribuindo pra todo mundo e não querer catar ninguém Foca naquela pessoa que você quer Investe Virgem Aproveita pra você ficar esse final de ano Com quem você gosta Manda aquela mensagem Aquele direct Pelo menos tem a possibilidade de encerrar o ano Com quem você ama Toda trabalhada Ou trabalhado Na paz e amor Libra Vênus também rege aí o seu signo Que vai intensificar mais ainda A sua relação afetiva Principalmente amorosa Pode ser que alguém do passado Volte aí pra você Mas Bora ponderar Será que vale realmente a pena? Ou é melhor investir em novas histórias? Fica a dica Agora vamos para o submundo Escorpião Como vai rolar eclipse esses dias? Alguém do seu passado também pode retornar Mas Isso deve te ajudar A focar o que você realmente quer para a sua vida Essas foram as previsões astrológicas dessa semana Aproveita e me conta aí o que você está achando do nosso horóscopo semanal E A mensagem que fica é Se você tem um Não tem nenhum Se você tem dois Você tem um Até a próxima Com a louca dos signos